Nós estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Basta acessar através do endereço TVSol48. Colocou TVSol48 no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, você vê a nossa programação. Estamos também, parte da nossa programação, no canal 8 da Claro, da operadora Claro Acabo, canal comunitário da cidade. E também temos uma parceria com o Comando Notícias, que busca notícias e informações de Indaiatuba 24 horas por dia, e também da nossa região. E nesta oportunidade, como já salientei, nós trazemos alguém que há muito tempo, dizer, desde o tempo do Zagaia, ou desde o tempo da Santa Ceia, ele já se apresenta, já se apresentou no Rio de Janeiro, já se apresentou, inclusive, para o doutor Roberto Marinho, dono da Rede Globo. Ele vai contar um pouco dessa história. Mas antes de falar o nome dele, o que é que se cantava antigamente? Canta para nós um pouquinho aí. Antigamente, eu cantava umas coisas mais ou menos assim. Tantas você fez que ela cansou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes No seu Pena Depois perdeu a esperança Porque o perdão também cansa De perdoar E hoje, o que você canta? Hoje eu já toco umas coisas mais... Estava acordado Dormindo, acordado Sem ter nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite E o ritmo do som era pesado Subiu o volume E o vizinho gritou Aumento que isso aí é rock'n'roll Aumento que isso aí é rock'n'roll 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 Esse é o José Fernando Wolfe Conhecido como Mila Filho aqui da terra Seja bem-vindo ao Banco do Papo Sol, meu caro Mila Obrigado, obrigado Eu que agradeço daqui de estar aqui com você Que legal Contar com você nesta oportunidade Você que é nascido aqui em Daiatuba Que estudou nas escolas aqui em Daiatuba Que foi fazer Estudou na escola do SESI Para começar a ler e escrever Isso, é Onde foi Depois você foi para a escola de comércio Foi na escola de comércio Fazer o que? Você achava que tinha que ser contador Você tinha que trabalhar Então, eu ganhei uma bolsa Ganhei uma bolsa de estudo E aí acabei estudando lá Pelo menos um ano eu fiz lá Na escola de comércio Na escola de comércio Mas logo cedo você foi Para uma buta na indústria, não foi? Isso, isso Trabalhei com metalúrgico Isso, trabalhei no Vila Nova Trabalhei na Cobrec No Vila Nova trabalhei mais ou menos Uns três anos É? Três anos E esse gosto pela música Começou quando, Milano? Nossa, desde criança Eu adorava música Três anos de idade Eu já curtia Chico Buarque de Holanda Já ouvia Beatles Com três Você fez uma abertura A primeira abertura Esse clássico da música brasileira O que que é? Esse daí é um É um É um Som do Vinícius de Moraes e Toquinho Vinícius e Toquinho Vinícius e Toquinho Você abriu E você Você canta Garota de Ipanema também? Canto Garota de Ipanema também Canto? Ah, daqui a pouco ele vai ter que cantar Garota de Ipanema Pra nós Na abertura do segundo tempo Mas fala uma coisa E esse último Barulho que você fez de rock É, esse daqui é um do Celso Blues Boy Ele era irmão do Renato da banda Renato e Seus Blue Caps lá do Rio Do Renato e Seus Blue Caps Dos velhos tempos É, você era fã do Renato e Seus Blue Caps? Eu gostava muito deles, gostava muito E como eu morava no Rio Então eu assistia as apresentações do Celso Blues Boy Que era esse cara aí Que é irmão do Esse batidão aí é desse Esse é o rock'n'roll Esse é o famoso rock'n'roll E quem que você acha bacana do rock'n'roll mundial aí? Você gosta? Nossa, eu até hoje ainda Eu ouço muito Led Zeppelin, Black Sabbath, né? Ozzy Osbourne, né? Essa galera aí E os imortais Beatles, né? Os imortais Beatles Você canta Beatles também? Canto, canto Olha só Não precisava fazer uma festa aqui no Travessor e trazer você, pô Vamos sim, vamos sim Eu fui assim, um dos precursores da música, aqui em Dayatuba, né? Você tinha algum músico na família? Não, não, não tinha, não tinha E onde que você começou a arrumar o primeiro instrumento? Como é que você se virou para virar músico? Fala para mim Então, como eu gostava de música já com uns três anos de idade, então eu começava Falei, poxa, será que um dia eu vou conseguir alguma coisa? É, não tinha dinheiro para comprar violão naquela época, né? Então, aí tinha que assistir e tentar, né? Aí a gente apelava pelas guitarrinhas de plástico que o pai comprava no Natal, né? Ah, é? Era assim, né? Que a gente começava assim, aí ficava só na dublagem, né? Tá aí, mas você estudou música em algum lugar? Estudei, estudei com o Basílio Martins Com o Basílio Martins? O nosso grande musicista, o Basílio Martins, que era um mestre no violão, é isso? Nossa, muito, muito no violão, no saxofone E estudei, eu acredito, com uns dois anos Uns dois anos? É O Basílio era um cara que fazia o violão falar Fazia Você fazia o violão falar também? Um pouquinho, né? A gente tem que fazer, né? Um pouquinho, você aprendeu do mestre Basílio? É, um pouquinho a gente tem que ir, né? Mas fala uma coisa, aí você ficou na indústria, você foi para a Cobrec, foi para... Isso, foi para a Cobrec, fui para essa indústria IPIU, que é ali perto onde era a Tans House, Que era a discoteca, né? Por que a gente fazia a IPIU? A IPIU, ela fazia engrenagens, né? Para a indústria Yamar Ah, para a Yamar, fabricava coisa para a Yamar Fornecia peças para a Yamar Isso, é Você falou em Tans House Tans House Você é do tempo da Tans House, evidentemente, né? Sou, sou da época da Cipec, da Tuba Clube Você cantou na Tans House? Cantei É? Cantei E gosta mais da noite ou do dia? Eu gosto dos dois, mas a noite é a minha vida e é a minha vida A noite é a sua vida Mas fala uma coisa, você teve um relacionamento com uma pessoa aqui em Daia Tuba que era carioca, era isso? Isso, é E em função dela você acabou indo para o Rio de Janeiro? Indo para o Rio de Janeiro É? E por que ela foi para o Rio de Janeiro e vocês resolveram ir embora de Daia Tuba? O que aconteceu? Então, eu fui assim, fiquei pouco tempo lá, né? Aí depois eu voltei E depois de um... em 80, essa época foi em 1980 Aí depois fiquei um pouco, um tempo lá, depois algumas coisas não deram certo Aí eu voltei Você voltou? E na noite carioca ou no Rio de Janeiro, você fazia o quê? Então, eu gostava de assistir naquela época, assistia assim, bandas, né? Bandas de jazz Tinha um lugar lá na... na Ilha dos Pescadores, que fica na Barra da Tijuca Que era um lugar muito legal que a gente ia assistir bandas assim, tipo... Banda do Tim Maia tocando, coisas assim, né? Ia para o Canecão, né? Zé Capacodinho nem existia Não, naquela época não, ainda estava começando, não estava igual eu Mas fala uma coisa, você se... eu sou louco que assistia Você se apresentou também no Rio de Janeiro, você tocava em algum lugar? Me apresentei em vários lugares lá Onde que você se apresentava? Tinha o Amarelinho, que é muito conhecido lá na Cinelândia Amarelinho na Cinelândia, no centro do Rio? É, no centro do Rio Ah, é? Ali perto do... O que que era? O bar, o restaurante, o que que era? Era um bar, né? Era um bar Era um bar e era bem frequentado pelos artistas Ah, frequentado inclusive por artistas Isso, era muito bom Teve até um senhor, agora não me lembro o nome dele Ele fez uma novela da Globo, né? Às oito horas, né? E era um senhor que na época ele fez uma novela que ele era idoso E a neta maltratava ele e tal Ele era o dono do Amarelinho Era dono desse Amarelinho Existe o Amarelinho até hoje? Existe até hoje Você ainda vai para o Rio de Janeiro de vez em quando? Não, agora já faz um tempo que eu não apareço por lá, não É? Tinha também o garoto de Ipanema, né? Que ficava lá na rua Vinícius de Moraes É, a rua Vinícius de Moraes Lá em Ipanema tem a rua Vinícius de Moraes Que é uma rua que fica atrás da praia logo ali, né? Isso, é Na época não se chamava Vinícius de Moraes Chamava-se Montenegro Mudaram o nome em função da importância do Vinícius de Moraes É, porque ele morreu aí colocaram Colocaram esse nome Isso, exato É, isso mesmo E você conheceu o Vinícius? Não conheci o Vinícius Conheci, o Toquinho conhecia Toquinho se conheceu Conheci Até ultimamente aí, estava em Cabo Frio Fui assistir um show dele E aí fui tentar falar com ele Porque eu tenho umas músicas Eu sou compositor também Você compõe alguma música sua também? Compos É, tenho Até tenho uma música aí que eu levei pra ele E o empresário não me deixou falar com ele Ah, é? Pra pelo menos mostrar De repente ele gravava a sua música, né? Isso, é E você gosta dessa música? Gosto, gosto É uma música bacana? É uma música, uma bossa nova, bem assim Uma bossa nova Então nós vamos fazer um pequeno intervalo Daqui a pouco nós vamos fazer ele arranhar um pouquinho mais esse violão aí Que ele conhece tudo Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região Um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa Jardim Belmonte Seu projeto de viver feliz Lavando bem Avenida Presidente Kennedy 496 Atrás do Posto Shell e ao lado do Caracol Ligue para o gerente Walter no telefone 99801-0087 Agende a lavagem do seu veículo Experimente a qualidade de nosso serviço 99801-0087 Lavando bem Boa lavagem José Carlos Toninho Empreendimentos e obras, projetos e construções Fez os primeiros edifícios de Indaiatuba Com mais de 5 mil obras já executadas Projeta e constrói desde edícula até grandes edifícios José Carlos Toninho Empreendimentos e obras Há 50 anos realizando sonhos para Indaiatuba e região Mas, o Zé Fernando Como é que você arrumou esse apelido de mila? Fala para nós Então, esse apelido eu trabalhava na indústria Vila Nova Alfredo Vila Nova E tinha um rapaz que, assim, achou que eu era parecido com o rapaz E começou a me chamar de mila E, só que a gente não gosta dos apelidos, né? E aí a gente começou, aí eu comecei a não querer mais, né? Que me chamasse dessa maneira Pô, mila, eu tenho meu nome Aí foi pior Aí é pior Aí é pior Aí é pior E aí você virou o mila Porque o mila era um andarilho Era um cara, um beberrão que andava pela cidade, não era? Eu ouvi dizer, eu não conhecia ele, não Você não conhecia o mila? Eu não cheguei a conhecer ele, não É, o mila era um cara, assim, bonachão, coitado Mas era, bebia demais, andava para a rua perambulando para cima e para baixo E era meio branquelo, assim como você Isso, eu acho que deve ser isso E não é que ele tem mais ou menos a cara do mila? Ainda vou perguntar para o Pena, viu? O Pena vai saber identificar direitinho se você tem a cara do antigo mila da cidade, né? Mas fala uma coisa Antes da gente falar mais alguma coisa do que você está fazendo hoje, do que você faz, do que você se apresenta Toque o... Dá uma palhinha dessa música sua que você compôs e que você gosta tanto Aham, deixa eu ver Porque o toquinho, pensei Quase que empurrou no toquinho, mas não deu certo Hoje o sol acordou mais cedo e a brisa suave Levou passarinho que fez seu ninho Depois voou, voou E a menina mais bela E ainda a princesa primeira em flor As canções que alguém fez a ela O vento do mar carregou Nem tudo que brilha é ouro Nem tudo que é escuro é caos Às vezes nem sempre é nunca Às vezes sempre é nunca mais Aquela que fugiu de casa até hoje Não voltou O doce que ela mais gostava já era Se acabou Não se sabe se o mal É a rosa ou se o espinho é o bem Da flor se a fumaça cadê O fogo se a chama as cadê O amor ou o espaço que a vida Mede a distância do céu E o chão, isso pesa a quem Carrega na força do sim, do não O espaço que a vida Mede a distância entre o céu E o chão, isso pesa a quem Carrega a distância do sim, do não Esse é o nosso Mila Faz o violão falar Vocês perceberam aí, né? Parabéns, hein? Obrigado Ô Mila, mas hoje você está de volta A Indaiatuba depois de quanto tempo? Depois de 20 anos Depois de 20 anos E você já está aqui há quanto tempo agora de volta? Agora já está fazendo 5 anos 5 anos que você está aqui E você chegou, você tem algum conhecimento na cidade ainda E você se apresenta onde hoje? Então, estou fazendo no Indaiatuba Clube É sexta-feira agora, inclusive, vou estar lá Sexta-feira de dia ou à noite? À noite, vai começar lá pelas 19 horas É um jantar? É um jantar Como é que chama o jantar? Uma petiscaria, vamos dizer assim Petiscaria no Indaiatuba Clube toda sexta-feira à noite Sexta-feira à noite Aí tem outros lugares que eu faço E você vai cantar o que aí, nesse caso? Ali eu vou cantar... O pessoal gosta muito dos roques da época, né? Dos roques dos anos 70 Os roques da época, dos antigos Isso, os flashbacks também, né? Sim Então, muita gente gosta daquelas músicas Que até hoje ainda não são esquecidas Sim Essas músicas E além do Indaiatuba Clube, você se apresenta mais onde? Tem outros lugares Tem o Pablos Bar também Onde é? Que às vezes me chamam Pablos Bar fica na Avenida Kennedy É, em frente a onde era... Pablos Bar Pablos Bar? Isso Que legal É um ambiente legal, é um ambiente bacana? É um ambiente bom, é um ambiente... Você se apresenta quando lá? Ali, às vezes, eu pego de sábado Pego, às vezes, até quinta-feira, né? No meio de semana É, até quinta-feira A partir de que horas? Isso, começa das 8 horas da noite 8 horas da noite E vai até o quê? 10, 11? Vai até umas 10, 11 horas 10, 11 horas Onde para em função da lei do silêncio Isso, é respeitar o... Onde mais você se apresenta? Às vezes eu faço alguma coisa no nove, assim, né? Durante o dia, né? Durante o dia? Nas piscinas Na piscina? É? Nas piscinas Aí tem o Solário Choperia também Que é se fica namorado do sol, né? Ah, é? Choperia Então, você tem uma agenda mais ou menos interessante Você me disse até, aí no nosso café Que você uma vez se apresentou para a Lili Carvalho e para o Roberto Marinho Onde é que foi isso? Eu estava tocando num barzinho Que eu já fazia, já parte desse bar aí Já fazia uns dois anos, mais ou menos Fica no Cambuí E aí eles estavam fazendo a apresentação de uma peça lá no Cambuí Que era a peça A Presidenta E aí trabalhava a Fernanda Montenegro, né? E também tinha E nem existia a Dilma Rousseff ainda É coisa antiga É coisa antiga, é É A Presidenta A Presidenta E essa Presidenta Ela era um monólogo dela Ah, é um monólogo da Fernanda Montenegro, né? Isso, ela fazia sozinha o teatro todo Olha, você vê que a Fernanda Montenegro é uma rocha, hein? A Fernanda Montenegro, inclusive, é atualmente da Academia Brasileira de Letras Isso, exatamente E aí você foi visto cantando num barzinho no Cambuí Isso, aí eu estava fazendo Aí em seguida, quando teve esse show da Presidenta E teve um outro show, não Um teatro Teve um teatro com Jorge Doria, né? Que era da Globo, né? Jorge Doria Jorge Doria Aí tinha o produtor, né? Que era Que trabalhava com a Lili de Carvalho, né? Que é da Lili de Carvalho Que fazia esse trabalho com os teatros, né? Sim E aí, como eles estavam fazendo uma junção, né? De permutas dentro do trabalho deles, né? Ela era uma produtora junto com um produtor também Que era da Poligrã, que também ajudava ele É alguém da Poligrã, uma gravadora famosíssima e antiga do Brasil Isso, do Brasil, né? Que hoje não sei se existe mais Ou foi incorporada por outra, né? Isso, é E você se apresentou para eles onde? Aí eu fiz num... Eu fiz nesse barzinho E me chamaram para eu fazer uma apresentação Em homenagem ao noivado da Lili de Carvalho Com Roberto Marinho E aí fui fazer Foi muito bom, né? Conhecê-los assim pessoalmente, né? E onde foi? Foi no Solar das Andorinhas No Solar das Andorinhas No Solar das Andorinhas O espaço magnífico que Campinas tem até hoje, né? Exato E você já tinha se apresentado no Solar das Andorinhas? Não, no Solar das Andorinhas Foi só essa vez? Foi só essa vez Ah, é? Foi só essa vez Eles que me levaram Eles passaram no bar e falaram Você vai fazer a apresentação para a gente lá Também? Marcou dias Você foi lá só porque era o Roberto Marinho? Só porque era o Roberto Marinho Que bacana O Milan Ele fala uma coisa E uma pessoa que quer fazer um jantar em família Ou quer fazer um aniversário Ou quer fazer um fim de tarde com os amigos Como é que acha você Para você ser contactado? Bom, eu tenho Eu tenho meu Facebook Meu Instagram, né? Sim O Facebook é Joseph com PH no final Joseph com PH É mais chique Não é um Z É o Joseph Joseph Fernando Wolf Fernando Wolf Isso Esse é o meu Facebook E no Instagram? No Instagram é Fernando.musico Fernando Simplesmente Fernando.musico Isso Eu vou pedir para a Júlia fazer a gentileza De colocar no nosso lado a pé também Para divulgar E essa disposição do Mila De se apresentar Tocando e cantando Sempre A maioria do tempo Você teve alguma banda Ou você sempre se apresentou solo? Tive Tive várias bandas É? Tive Aqui na Ituba também? Aqui na Ituba tive também Tive com o pessoal do Zanotelo Você não foi dos Jeffs, não? Dos Jeffs, não Eu conheci Você conheceu os Jeffs? Conheci, conheci Ai, olha só E eu fui assim Quando eu comecei a tocar E a banda do Zanotelo, como é que chamava? Do Zanotelo era S.A. Porque era Indasson antigamente Depois aí foi desmanchou a formação Era Indasson Indasson Depois, aí quando eu comecei a fazer com eles Já era S.A. S.A. Por que S.A.? Então, diz que era tipo uma sociedade anônima Como ninguém conhecia ninguém ali Quem eram os artistas dessa S.A. aí? Nessa época era o Gerson Lima Que tem o estúdio Pau M Que é Pau G, daqui na Ituba Sim O Zanotelo, que é o super conhecido aqui da cidade Super conhecido Esse Zanotelo do som Isso, do som Todo mundo conhece ele como Léo Léo Zanotelo O nome dele é Hélio Zanotelo Hélio Zanotelo Isso Aí tinha o irmão, né? Tinham três irmãos Que era o Irineu Zanotelo Que era baterista O Juscelino Zanotelo Juscelino Zanotelo Tecladista Tecladista E o Gentil Zanotelo Que era o guitarrista E o Gentil Também guitarrista Isso Que legal E eu era Eu depois comecei a fazer parte da banda Como tecladista também Como tecladista também Que ficou difícil para o Juscelino continuar E comecei como tecladista e vocal Perfeito Que então De Indaiatuba para o Rio de Janeiro E voltou para Indaiatuba Voltou para Indaiatuba Para se apresentar Essa é a terra maravilhosa Essa aqui Terra maravilhosa Então você teve a oportunidade de estar em duas terras maravilhosas O Rio e agora Indaiatuba Isso O Rio é como se fosse o cartão postal Do Brasil Do Brasil Agora a terra para se viver mesmo É uma cidade maravilhosa Uma cidade tranquila É Indaiatuba Que legal Vamos fazer o seguinte Já que vai homenagear Já para homenagear inclusive o Rio de Janeiro Que é uma capital mundial do cartão postal É uma coisa bacana Você não fecha o programa Dando uma palinha com o garoto de Ipanema Com todo prazer Então vamos lá Vamos ver Música Música Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O sol balançado É mais que poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, como eu sou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo todinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Esse foi o Mila Mila, deixa pra nossa câmera uma mensagem final Bom, agradeço Aqui ao Toninho Ao pessoal aqui da TV Sol A oportunidade de estar aqui E agradeço Por ser indaiatubano E conheço muita gente aqui em Dayatuba Muita gente boa E agradeço também Por estar aqui Proporcionando Assim A alegria A todos que curtem música Que curtem uma coisa boa Uma coisa assim Que seja totalmente diferente Das coisas Das coisas mais Né? Das coisas que a gente Que a gente vê Por aí, né? As coisas que a gente vê As coisas que acontecem Então que Que a gente seja assim Privilegiado Por coisas que vale a pena Como a música O teatro Tudo que existe de bom Nessa vida Então eu agradeço A todo mundo Por estar aqui E agradeço a Deus Principalmente Esse foi o Mila Já만